Graciosa celebra 15 anos de reserva da biosfera. O secretário regional do Ambiente Alonso Miguel lançou o desafio de envolver o Governo, empresas, associações e cidadãos na proteção ambiental. Graciosa e o Corvo foram os primeiros territórios distinguidos pela Unesco nos Açores. Agora, 15 anos depois, importa continuar o desenvolvimento sustentável, protegendo a qualidade ambiental num tempo de alterações climáticas e de constantes pressões das atividades económicas. Os ilhéus, com as aves marinhas, a furna do enxofre, a arquitetura da água, os moinhos de vento, a cultura, o património e as pessoas. A distinção representa também uma valia para o turismo e para a valorização dos produtos locais. A cidade da Horta, na ilha do Feial, recebe a Semana da Juventude, que decorre até ao dia 23 de setembro, na primeira edição do evento organizado pela Câmara Municipal. O destaque vai para os painéis temáticos, oficinas de trabalho e debates sobre qualificação e emprego, como os temas principais do certame. O guitarrista luso-canadiano John Goulart abriu a sétima edição do Festival de Cordas, no Auditório da Madalena do Pico. Até 25 de setembro estão agendados mais de 20 concertos, numa programação que passa pelo Museu do Vinho, Gruta das Torras e nas piscinas naturais do concelho.